Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, as minhas rosas. Começando por essa daqui, que é essa vermelha, gente, super linda. Ela tem um perfume maravilhoso, gente. Olha só que linda. Olha só. Ela tem as bordinhas meio pretas. Às vezes na câmera não fica tão do jeito que ela é. Mas ela tem a bordinha super preta mesmo, gente. Super linda. Tem também essa daqui, olha só. E ela tá cheia de broto. Estão vendo? Essa daqui é a mesma dela. Tá cheia de broto pra dar mais rosas lindas. Tem também essa daqui, gente, que eu sou apaixonada por ela. Ela é um tom de cor de pele com amarelo. Olhem só que lindas. Gente, é muito bom o cheirinho delas. Eu sou apaixonada. Olhem só que lindas. Super lindas, né? Gente, essa aqui é uma das minhas também, que é branquinha. Ela, gente, tá super linda. Ela é bem pequenininha. Olhem só que gracinha. Ela é muito linda, gente. É muito fofa. Não dá nem foca na câmera, gente. Olhem. Tá vendo? Olha lá. Deu pra ver agora, né? Ela é muito fofa. Muito linda mesmo. Tem também essa outra roseira. Olha só. Ela tá aqui com o botãozinho, gente. Ela fica super linda. Só que hoje, ela não tem nenhuma aberta. Mas eu quis mesmo assim gravar o vídeo pra vocês. Olha só que linda que ela é. Ela é muito linda mesmo. Sou apaixonada por todas elas. Olha só, gente, que lindas. Gente, essa daqui é uma das raras. Olha que perfeição. Essa daqui é meu xodó. Sou apaixonada por ela. Que, tipo assim, ela é uma roseira só, mas ela é de enxerto. Eu tenho essa aqui, que é essa mesclada com vermelho, com branco. E tem essa, gente, que parece um veludo. Vocês conseguem ver? Que linda. Olhem só. Ela é muito perfeita. Olha essa daqui. Que linda, gente. É maravilhosa. Ao lado dela, eu também tenho essa rosa, que solta esses lindos buquês. Gente, olha só que coisa linda. Essa daqui solta vários buquês. Olhem só. Tem bastante espinha. Olhem essa aqui. Deixar focar aí pra vocês verem. Lindo, né? E essa aqui, que é super cheia. Tenho também, gente, essa daqui, que é essa amarela. Olhem só que linda. Essa amarela aqui, ó, que tá perfeita. Tenho essa outra aqui, que é a mesma amarelinha. E essa daqui. Super linda. Tenho também essa aqui, que é uma amarelinha bem pequenininha. Olha só que graça. E essa daqui, gente, que é vermelha. Ela solta esses botões. Olha que lindo. Olhem só. Super lindo mesmo. Então, gente, essas foram as minhas rosas que eu tenho aqui na minha casa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, gente. Se inscreva no canal. Um beijinho pra todos vocês. E muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Tchau!